Em calmas palavras, ao carnaval de Botabogo, a todos os blocos de Botabogo, e em particular, o bloco do Barba, o bloco de segunda, nasceu, se reunindo no barco do Barba, na boa pausa, no campo. E, como eu não poderia deixar de ser, uma figura empremática, dando do barco, com a de Botabogo, com a de todos os blocos que a gente castigou, que era um barulho, que era o que ele contou, mas está muito bem, com a de todos os blocos, eu também queria um localzinho do bloco do Barba, mas, que há 30 anos a gente recebeu com o maior carinho, no bar que havia na Boa do Barba, foi lá que o bloco de segunda nasceu, e eu queria, com muita emoção, com muita gratidão, com tudo que a gente tem de bom no coração, para ter uma rima, dedicar esse desfile a essa figura humana, essa figura pública, esse amigo de cada um de nós, que é o Nelson Rodrigues, o Nelzinho Rodrigues, capitão do Barba, a família barbense, da Copa Asparte, o bloco de segunda, eu queria deixar o meu abraço. O Nelzinho, como todo mundo sabe, está hospitalizado, e eu tenho certeza, que o bufado dos nossos tambores, o cantar da nossa garganta, e todo empenho no nosso coração, vão ser muito importantes para a sua recuperação. Alô, Nelzinho! Outra coisa que eu queria dizer para vocês, também, provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui não sabe quem eu sou, mas há 30 anos, eu fui um dos notadores do bloco de segunda, que está comemorando o terceiro, 30º, desfile de carnaval. E eu fiz umas contas, e somando a minha idade, no bloco de segunda, está noventa. Nove mais zero, nove, nove fora zero. Então eu hoje, com tanta emoção, e antes de tanta gente amiga, e de tanta gente que vai ficar amiga ainda, eu queria dizer que hoje eu estou me despedindo do carnaval. Queria jogar para vocês, é a minha alegria, que atravessou o mar, desembarcou na Corval, há 30 anos atrás, e daqui a pouco, quando eu descer, eu vou ser mais um aí embaixo, mais um aí na avenida. Então eu vou pegar o meu chapéu, e jogar. E agora, um carnaval para todo mundo. Alô, que é o trabalho de Matafogo! E aí, som, som, e aí, som.